Mesmo que não chova, ou quando chove demais, quando está tudo bem, ou em meio a uma grande crise, a agricultura gaúcha continua trabalhando. Em alguns momentos, as distâncias parecem aumentar, mas estamos no campo, garantindo que o alimento chegue com segurança à mesa de todos. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul adotou um conjunto de medidas para conter o avanço do coronavírus. Estamos mantendo as atividades de fomento às cadeias produtivas, de fiscalização animal e vegetal e o atendimento ao produtor rural. As Inspetorias de Defesa Agropecuária estão atendendo com horário reduzido, mas também funcionam por e-mail, telefone e WhatsApp. Continuamos trabalhando para garantir a sanidade no campo e a qualidade na sua mesa. Agricultura gaúcha na prevenção ao coronavírus. Pense na saúde de todos, porque uma mão lava a outra.